Alô, bom dia, eu quero informar que eu já estive no fórum, já estive no departamento de polícia pra parar de ficar intrometendo na minha vida e agora a Rádio Bandeirantes continua colocando notícias da minha vida me provocando no rádio Pelo rádio? É, pelo rádio Eles sabem o que tem no meu celular, sabem um monte de coisa e quando eu conecto o rádio ele tem, deve ter algum GPS, alguma coisa que sabe que estação que eu estou, que está conectado e fica me provocando pelo rádio Eu já fui no fórum, já denunciei, já fui e eles permanecem, agora Bandeirantes permanecem fazendo a mesma coisa Ficou montando novela com a minha vida, tal, tal, tal Nossa, qual que é a novela? Ó, Paraíso Tropical, onde eu terminei com a minha namorada Agora tem outra novela, agora tem outra novela aí, que furtaram minha televisão, eu estou sem televisão, mas eu vejo as notícias que passam, que eu vejo pela internet Tem mais novela, é, como é que é? Milagre de Jesus, da, 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 da Band da Record E o que que tem isso? O que que é, o que? Esse milagre de Jesus Milagre, ó, o que é que fizeram? Milagre de Jesus é um cara da Vivo É um, é, é, ele é a fisionomia de um, de um técnico da Vivo Que ia na casa da mãe da minha filha Fazer concerto no horário, só ia no horário que eu não estava Aí montou o milagre de Jesus A minha irmã está desaparecida desde 2009 A última vez que eu vi a minha irmã foi num comercial da Record, assoprando areia no deserto A última vez que eu vi minha irmã A sua irmã? É, minha irmã que está desaparecida desde 2009 A última vez, é, Sofia Tereza Costa A última vez que eu vi ela foi numa montagem que a Record fez de um anúncio dela lá De uma propaganda dela, a Record fez dela Colocou, pegou alguém parecido com a minha irmã E montou da areia, é, soprando areia no deserto Minha irmã está desaparecida desde 2009 Tudo bem, já está denunciado Já fez a denúncia? Já, eu já fui no BHPT, mas eles não encontram ela Diz que ela, ela mora na rua Leôncio de Magalhães, em Santana É, não tem aquele desenho do Pica-Pau? Tem um Leôncio? É É, o Leôncio desenho do Pica-Pau O Pica-Pau é um cara que estudou comigo na, na quinta série Ela mora na rua Leôncio de Magalhães Essa é a informação que consta no sistema Quantos anos o senhor tem? Hã? Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 37 Não vejo minha filha desde 7 de dezembro de 2012 Por quê? Mandou uns caras armados me agredir E o processo ainda está parado no Foro de Itaquera Está lá parado Aí fica essa palhaçada fazendo novela Paraíso Tropical Eu terminei com a minha ex-namorada chamada Thais Regina Me expulsou da casa porque Meu, ninguém aguenta esses caras infernizando É rádio, é TV, é infernizando você o dia inteiro Aí terminou Aí depois veio uma outra da Valéria Que trabalhava na Sky TV Aí inventaram uma prova para ingresso para a Polícia Militar Não sei o que, inventaram uma prova de ingresso para a Polícia Militar Não tinha Eu comecei a fazer o cursinho para entrar para a Polícia Militar Isso em 2006 Meu, que inferno, mano Nossa, até no cursinho que eu estava fazendo O professor me enchia o saco porque eu estava se namorando com a Thais Meu, era um inferno o dia inteiro Não era O propósito não era esse O propósito, não sei qual é o propósito desses caras É infernizar, mano Morreu o Luciano Morreu Morreu Mataram o Luciano Mataram o Romano que jogou comigo na história Mataram aquele cara na praia, outro jogador de basquete Mataram o Paulinho cheio de jogador de basquete Eu levei tiro Você? Eu até levei tiro no Parque Brilhante Caramba O guarda que me deu o tiro foi um guarda municipal O nome dele é Flávio Batista Oliveira Ele fez boletim de ocorrência? Fez Foi arquivado o processo, você acredita? Oliveira Era o supervisor da empresa onde eu trabalhava Chamada Homens de Preto De Segurança Oliveira um dia chegou pra mim e falou assim Pega Os caras vão te matar E você foi no fórum fazer o que? Porque eu estou entregando essa denúncia Porque na época Eu não tinha função Eu não liguei os Tipo Eu não ligava os fatos Os fatos, entendeu? De um acontecimento com o outro Pra mim Era só tipo Mera Tipo Ele entrou Você tem filha? Você tem filha? Tem uma filha que eu não vejo desde 7 de dezembro A mãe mandou A mãe da minha filha Mandou Uns caras armados me agredir E o processo está parado Eu acredito que o processo está parado No fórum de Itaquera Tá O promotor O nome do promotor Heraldo Francis Rocha Francis Foi o cara que tirou foto Quando Francis é o cara O Francis É um colega meu que jogava basquete O Renato de Souza Fez as fotos Eu saí no jornal e tudo O Renato fez as fotos Ele era repórter Fotógrafo Ele fez as fotos Que saíram no jornal Ele é padrasto do Francis Heraldo Francis Rocha Rocha É o técnico De kickbox Lá do Bibi Barione Sabe o que a mãe da minha filha fez? Pegou todas Eu comecei a fazer Depois que a criança nasceu Ela nasceu em junho Em dezembro de 2012 Eu comecei a treinar kickbox Eu comecei a fazer Lá no ginásio Bibi Barione Ela mandou uns caras Me agredir Pegou todas Pegou minhas bermudas As camisetas Que eu ganhei de kickbox Heraldo Francis Rocha O Rocha técnico Do Bibi Barione O Francis O Renato de Souza É padrasto do Francis Que fez as fotos Que eu estou no hospital Eu tenho Cheio de recorde de jornal Aqui O juiz Chama Evandro Takashi Capo Quando eu jogava na espéria Onde mataram o Romano O Como é o nome? Erau Takashi Capo É Evandro O Evandro Era jogador Do 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 O Evandro Era jogador Também era jogador Do espéria Um dia O Evandro Recebeu uma proposta Para participar De um biscoito Passatempo Sabe o que é Da bolacha Passatempo? Sim Eles foram lá Fazer propaganda Da bolacha Passatempo E Esse Evandro Ele ganhou Por 3 meses 700 reais Por 3 meses Para fazer Na divulgação Do basquete Nos colégios O Evandro Ele era um Meu Não tinha o cara Mais mercenário Assim Mais ganancioso Por dinheiro Para poder Não tinha o cara Mais ganancioso Se não saísse pagamento O Evandro Não jogava Se não saísse pagamento O Evandro Ele não treinava Aí Evandro Takashi Capo Dá bolacha Passatempo E está lá Segurando o processo Não Cache 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 não é dinheiro? Cash Evandro Tá Cash Ele só fazia O que mandava Se tivesse dinheiro Só fazia Fazia o que mandava Se tivesse dinheiro Evandro Tá Cache Capo Tá lá parado A mãe da minha filha Eu não sei onde ela trabalha Ela falou que trabalha com Doutor Sung Sung Que é médico Trabalha com o que? Doutor Ela disse que é cuidadora Cuidadora de idosos Na casa do Doutor Sung Eu não sei Ele é médico Ele é Como é? Diz que é reitor Um dos reitores do Hospital São Paulo O Hospital São Paulo É onde eu fiquei internado um ano Quando eu fui baleado Por que você ficou internado? Por que? Você foi baleado? No parque de Ibrapoera Pelo... Ah Você ficou um ano? Fiquei praticamente um ano Um ano Fiquei quatro meses Depois eu voltei Fiquei mais um tempinho Aí... Foi baleado aonde? Pegou na... Na perna Na perna direita É... Esse tiro Porque ele estraçalhou meu... Ele espatifou... A bala, a munição Ela estourou dentro da minha perna E espatifou meu osso Nossa Mas você está andando normal É... Isso... Isso aí foi em 2000 Hoje eu estou andando normal Quem arrumou essa confusão No parque de Ibrapoera Que foi armado também Aparentemente Eu até pensava que era uma confusão Mas foi armado Quem arrumou Foi o... Paçoca Minha perna Virou uma paçoca É... Você acredita nisso? Não A munição estourou dentro da minha perna Quem arrumou a confusão Foi o Paçoca Minha perna Virou uma paçoca A mãe da minha filha Ela pegou os aldos Ela pagou O nome dela é Adenilda Rodrigues dos Santos Ó Os livros que eu mais... Ó Eu fazia direito Seu Silvio Rodrigues Era... É um autor Já ouviu falar do Silvio Rodrigues? É... É um autor de direito Os livros que eu mais... Tipo, eu sempre gostei dos livros de direito Porque eu fazia direito Aí... Silvio Rodrigues O nome dela é Adenilda Rodrigues dos Santos Você está entendendo? Eu me destacava no que? No direito civil Você está entendendo? Entendi Mas só que Eu não arrumei Eu não arrumava Era difícil Eu não arrumava estágio Em vez de, tipo Se os caras tem tanta... Como é que é? Influência assim Em vez de arrumar um estágio Por que que mandar? Em vez de arrumar um estágio pra mim Mandar uma... Uma mulher ferrar meus livros? Concorda comigo? Não é mais fácil Se tem tanta influência assim É... É... Tem... Tem condições de... De armar... Anos Tem condições de... 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 De fazer... De... De... Fazer conexão pra matar os outros Durante anos Não era mais simples Arrumar um estágio Pra mim aproveitar O que eu aprendi Com meus livros? Não Colocou a mãe da minha filha Que é a Denilda Rodrigo dos Santos Pra ferrar meus livros Tá entendendo? Alô? 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 Alô?